Oi, a gente veio falar sobre Família é Tudo, a nova novela das sete. Eu faço o Tom, o grande amor da vida da Vênus, personagem da Natália, e quando a história começa a gente não tá mais junto. É, exatamente. Ela já tá noiva de outro, mas o reencontro com o Tom mexe muito com o coração dela. Aí, acontece... Para, não dá spoiler. Próxima segunda estreia a sua nova novela das sete. Família é Tudo. O desafio é ficar junto.